E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí você vai me perguntar, Rafa, que diabo é isso na sua cara, Rafa? Esse óculos aí, é porque eu parei de enxergar, o meu olho não tá mais bem, gente, a gripe atacou o meu olho e agora eu preciso usar isso aqui pra conseguir ficar com o olho aberto, porque senão vai derrubar tudo aqui, vai tombar tudo. A cor do meu olho tá vermelho, tá vermelho. Enfim, gente, vamos lá, vamos reagir aqui ao que o Fiuk disse, o Fiuk, gente, foi pra cima aí do Projota e revelou aí literalmente o que o Projota tá fazendo, o esquema do Projota, bicho. O que o Projota tá articulando agora pra se manter na casa, o Fiuk foi aí o grande, como eu posso dizer, o cara que mostrou o que o Projota tá armando aí pra ficar na casa. Eu achei até incrível o Fiuk ter falado isso, ele falou com a nossa espiã, a Sara, vamos ver como é que tá pegando isso aqui, mas eu só quero pedir a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, tá certo? Gente, simbora, vamos ver aqui essa parada. Não é vídeo, é apenas áudio, mas eu acho que dá pra captar, né? Vamos ver. Mas o que eu reparei, assim, posso estar enganado, né, gente, tudo achismo, né? Sim. Aqui ele tem esse negócio do, ah, jogar, jogar, jogar. Tem que jogar, tem que jogar, não sei o quê. E o time que ele se apoiou tá começando a vazar. Exatamente. Cara, se a Carol vazar hoje, vai ser um outro susto. Então ele ficava um negócio de marionete, marionete, marionete. E tipo... Então acho que ele tá começando a sentir um pouco na pele, tipo, ih, cacete. Sim. Exatamente. Tipo... Começando a mudar, né, nesse ponto. É, ele viu que não tava dando certo. É. Mas é porque eu não acredito em mudanças repentinas, eu sou dessas. Por isso que eu acabo em indicar na Carol. Então ele, ainda mais ele, que é uma pessoa que é super radical nesse sentido. Eu sou assim, meu jeito, eu sou tal. Né, canto tal coisa, sou pum, pum. Então aí eu tenho mais dificuldade. Porque quando a pessoa é camaleão de nascença, tipo, quando ela é assim, é mais fácil você ver ela mudando no dia a dia. Sim. Né, do que ser radical, ser radical, ser radical e do nada, puf, muda. É verdade. E ele me julgou muito aqui no início, sem nem conversar comigo. É, ele acabou te julgando. Não, e vou te dizer, eu dava coração pra ele por duas semanas seguidas todos os dias. Tipo, eu gostava dele e ele já não gostava de mim. Bom, gente, eu queria perguntar pra você, o que você acha aí, gente? Você acha que o Fiuk tá fazendo uma participação boa? Você acha que ele tá, como eu posso dizer, sendo mais coerente nas suas posições? Deixa aí nos comentários, seu comentário é muito importante. Se você puder deixar o like, se inscrever, eu vou estar agradecendo todos. O objetivo do canal é chegar a 66 mil inscritos até amanhã. Eu acredito que a gente consiga, porém, eu tô morto, tô morrendo aqui de pé. Tamo junto, gente.